Fala galera, tudo beleza, tudo chique no último, até no finalzinho? Eu sou Gisele Fávaro, esse é o quadro sem mimimi do canal 4 Canex e hoje eu vou falar pra vocês sobre os equipamentos de proteção básicos pra uma pelotagem segura. Bora ver? Então galera, existem itens e equipamentos de proteção que são obrigatórios pela legislação brasileira o capacete e calçado fechado nada de sapatilha, nada de chinelo, nada de sapatinho de paninho não ó, sapato fechado, por gentileza, tá? Se você não usa, passe a usá-lo a partir de hoje, por favor E muito importante falar também que esses equipamentos devem ser homologados, registrados pelo Inmetro, tá? Tem que ter o certificado do Inmetro, não adianta comprar um capacete de 50 reais sendo que ele não é certificado Então gente, por favor, pesquisa, não vai comprar qualquer coisa aí não porque cara, ó, segurança nunca é demais, tá? Ainda mais que a gente tá exposto, sabe? É muito importante a gente sempre, sempre, sempre tá bem protegido Porque, cara, qualquer escorregãozinho que você der aí, a 20 por hora já vai te machucar dependendo do jeito que você cair Tem um relato de amigo meu, véi, que caiu, num tombo bobo, quebrou o raio do pé em 200 partes, sei lá Tá com pino, vai ficar praticamente 6 meses sem pilotar E ele tava de equipamento Se ele não tivesse de equipamento, o trem teria sido pior, véi Bem pior Então, cara, fica a dica Fora os equipamentos de proteção obrigatórios pela legislação, existem alguns outros que eu acredito que deveria ser obrigatório também Luvas E esse negócio esquisito aqui, ó Sabe o que é esse negócio aqui? Protetor de coluna Eu achava que era besteira Até ter vários relatos que esse negocinho aqui salvou a vida de muitos amigos meus Então, cara, são dois itens que eu acredito que seja primordial pra uma pilotagem segura Outro equipamento que eu acho que também poderia ser obrigatório, mas hoje não é É a jaqueta A dona jaqueta Isso aqui, cara, além de te proteger das pedrinhas da vida, além de, tipo, da chuva que também vem por aí Ela também pode te amparar, porque ela tem proteções, cara Existem várias jaquetas no mercado, de tudo quanto é jeito, com tudo quanto é tipo de proteção Com o segundo forro, com o terceiro forro Cara, então, véi, usa, usa, compra uma, nem que seja mais barato, com uma proteção simples Mas é muito importante Na hora que você cair, você for ralar nesse asfalto quente Você vai lembrar de mim, falou assim, de dizer, ele falou que era pra usar uma jaquetinha Hum, verdade Eu não usei, eu tava de regata Lindamente, correndo e, ó Pulando quebra-mola na cidade de regata Tomei Ralei, queimei inteirinho Fica a dica E o outro item muito importante também é calça Calça Não vai usar bermuda, não Tá calor? Tá, muito calor Usa calça Vai pilotar muito? Bota uma calça Jeans, tá? Vai botar caselanca, não Que negócio é cair, machucar Que trem pra arrancar do corpo Queima, gruda, tudo junto Tem que arrancar a pele junto, tá? Falar a verdade que eu já vi isso acontecer Calça jeans Jeans, sai mais fácil Jeans grosso Qualquer coisa é de proteger também, tá bom? E existem outras calças no mercado Que já vem com proteção também Igual a jaqueta Não precisa ser aquelas, né? Toda cheia dos paranauê Cara pra caralho Mas existem outras calças no mercado Que são ótimas Mas, cara, você não tá afim de comprar uma calça Pilota, pô, velho Calça jeans, mano Jeans, jeans Põe um jeans Basicão mesmo E sai pilotar Um item que eu também acho importante Que eu tenho, mas eu não uso Mas no free faz diferença É a balaclava Até no calor também Segundo a pele Também faz muita diferença Você tá pilotando O negócio que a jaqueta gruda no corpo Na hora que você tirar a jaqueta Fica uma bosta Então você usa esses blusinhos aqui, ó A pele gruda na jaqueta É difícil você tirar a jaqueta Ou até tirar a calça mesmo Que você tá no que colorão Pilotou muito O negócio tá... Então usa a segunda pele, velho Eu uso a segunda pele pro calor E uma outra segunda pele pro inverno Que vai te ajudar bastante Hoje eu tô animado, velho O único item que tá faltando pra mim agora É a segunda pele E se você não tem dinheiro, cara Num desespero Num mercado livre Tem várias opções Tem muita coisa usada, nova Usada nova, já entendeu, né? Eu comprei o meu protetor de coluna Pela metade do preço Então não é desculpa, cara Pra você ficar sem proteção, não Vai Proteção é melhor você ter a proteção Do que ficar aí ao relento E depois sofrer um acidente E ter um problema maior Se você curtiu esse vídeo Deixa seu like Se você não curtiu Comenta Dá sugestão Fala o que você tá achando Dos outros vídeos E o sol tá na minha cara Tá rachando Então pelo amor de Deus Deixa seu like E vê esse vídeo até o final, né, velho Por favor Me ajuda aí Principalmente a dona Uva Que sumiu Já não sei onde que tá mais Então, galera Existem itens Equipamentos de proteção Que são obrigatórios E você tem que utilizá-los Pra pilotar Certo? Se você não sabe o que é Vou te dar um tome na cabeça Não pode ser aqueles Que eu passei de coquinho Não adianta Aquilo lá não utiliza mais Aquilo lá não é mais Equipamento de proteção Aff Morro estiloso Fruto de uma mutação Pro combate foi treinado Tartaruga da bandana azul Meu nome é Leonardo Com o ideal a ser traçado Com minhas mãos Guiando as tartarugas Lider pros meus irmãos Com disciplina E foco O dever nos chama Armado com duas laminas De katana A arte da paciência Vai nos levar ao poder Seguindo